E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então, conforme prometi lá no Instagram, eu ia contar para vocês como eu cheguei na marca de 41.000 km rodados, que é a quilometragem da minha SB500X 2019, com as pastilhas de freio dianteiras originais ainda de fábrica, desde 0 km. Então, atualmente, a minha SB500X 2019 está com 41.000 km, já troquei a pastilha traseira uma vez, e a dianteira ainda é original, e essa é a situação dela para vocês. Conforme vocês podem ver aí, ela ainda tem uma quantidade considerável de material para ser usado aí nas frenagens, né? Os discos de freio ainda permanecem novos, em grandes calos ali na sua quina, né? Algumas pessoas me perguntaram como eu faço para que essas peças de desgaste natural durem tanto tempo. Pessoal, primeiro ponto, a minha SB500X eu uso todo dia, para tudo, eu só tenho ela, tá? Para ir para o trabalho, para ir no mercado, para ir, enfim, para tudo. E eu também viajo muito com ela, eu moro em Campinas, minha família mora em Franca, minha namorada mora em Franca, então eu estou quase sempre na estrada, mesmo quando eu não estou indo para lá, eu estou indo para outro lugar, eu estou indo para a praia, eu estou indo, enfim, gosto bastante de rodar com ela por aí. Então a minha moto roda bastante na estrada, isso é um ponto que determina o maior nível de durabilidade nas peças, porque na estrada a gente basicamente não usa os freios, né? Você usa em poucos momentos, então às vezes você roda aí 100, 200 quilômetros, sem usar o freio nenhuma vez, ou se usou foi coisa mínima, né? Então ao longo do tempo isso acaba somando para contribuir em desgastar menos essas peças. Segundo ponto, na maioria dos momentos, na maioria do tempo, eu não piloto de forma agressiva, eu não acelero forte para frear ali no quarteirão seguinte, no páreo ou no semáforo. Quando eu estou andando em uma avenida, por exemplo, já enxergo o semáforo lá na frente, vermelho ou quase vermelho, eu já tiro a mão do acelerador, deixo ela ir desacelerando aos poucos, já vou freando de leve os dois freios ao mesmo tempo e vou reduzindo a velocidade gradativamente. Então eu faço ela perder essa energia cinética, o movimento de forma gradativa, sem ter que apertar demais o freio, então isso exige menos das pastilhas, do disco, dos pneus, da suspensão, da estrutura da moto, enfim. Então se você tem a personalidade de ver o semáforo fechado e continuar acelerando e só frear forte na hora que chegar lá, isso acaba tendo um preço, você acaba gastando, desgastando mais esses equipamentos. É claro que de vez em quando eu acelero sim, gosto de fazer, pegar uma serra pilotando de forma mais agressiva, é gostoso também pilotar de forma mais agressiva de vez em quando, então eu faço isso sim de vez em quando, mas a maior parte do tempo eu estou sempre pilotando de forma mais gradual, de forma menos agressiva com o acelerador, com os freios, e isso remete em isso que você está vendo. Você acaba economizando dinheiro, economizando peça, economizando manutenção. Pessoal, tudo tem a ver conforme você usa a sua moto, conforme você pilota a sua moto. Então durabilidade de pneu, durabilidade de pastilha, durabilidade de disco, consumo de combustível, etc. Tudo isso é variável, tudo isso é conforme a sua realidade. Por isso que é um assunto polêmico, às vezes uma pessoa relata um consumo superior que do outro, aí a pessoa vai lá e chama o outro de mentiroso porque ele nunca conseguiu fazer isso. Mas o cara mora numa cidade cheia de montanha, pilota agressivo, está sempre com a mão lá embaixo no acelerador, então obviamente que a realidade dele é diferente da realidade do outro. Então nem sempre significa que o desempenho de um é o mesmo, que vai ser o mesmo desempenho de você. Então isso, chegar nesse quilometragem com a pastilha original ainda e com um monte de material para desgastar, é a minha realidade e essa é a realidade que eu falei para vocês. Uso urbano todo dia e muito uso rodoviário e pilotagem pouco agressiva na maior parte do tempo. Aí você pode me dizer que eu só uso freio traseiro ou que eu uso freio traseiro na maior parte do tempo, por isso que meu freio dianteiro está durando tanto tempo. E eu te digo que não, na maior parte do tempo eu estou sempre usando os dois freios ao mesmo tempo, porque eu acho que a moto para muito mais uniforme, você tem ali o assentamento das suspensões traseira e dianteira juntas, você melhora o seu potencial de frenagem usando as duas rodas. E eu tenho uma teoria de que você acaba aumentando a vida útil das duas pastilhas, seja a dianteira, seja a traseira, se você usar sempre os dois freios ao mesmo tempo, porque você está dividindo a força de frenagem para dois sistemas, para as duas rodas. Se você freia só com o traseiro ou se você freia só com o dianteiro, você acaba sobrecarregando o sistema e deixando de pôr outro sistema para te ajudar, você acaba gastando mais pastilha. Bom pessoal, tudo isso aqui foi apenas um compartilhamento da minha experiência, às vezes tem gente que vem aqui comentar quando eu falo de consumo de combustível, dos gastos de pneu e etc, vem falar que eu estou mentindo, que eu sou mentiroso, que não sei o que, não sei o que. Então assim, acredita quem quiser, quem me acompanha sabe que eu sempre tento trazer o máximo de transparência aqui no canal, espero que as minhas informações e o compartilhamento da minha experiência tenha te ajudado de alguma maneira a postergar a durabilidade do seu sistema de freios da sua moto, seja CB50X ou qualquer outra. Se você achou que foi útil, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.